De volta no nosso dialógico terceiro bloco com o tema hoje produção audiovisual para a internet. Você que está acompanhando, estamos aqui com Moara Rocha, produtora da Mais Um Filmes aqui da Bahia. Moara, vocês da Mais Um participaram do YouTube CREITO CAMP lá no Rio, não foi? O ano passado, que é um evento do YouTube com produtores independentes da web de vídeo. Vocês foram do Norte e Nordeste os únicos selecionados. Você podia falar para a gente como foi essa experiência, foi um reconhecimento do canal de vocês? A gente voltou muito fortalecido dos nossos princípios, dos nossos ideais. Foi uma experiência muito rica, onde a gente foi confrontado com determinadas questões. E ficou muito claro, ainda mais claro, o quanto a gente precisa ser regional, ser de nicho para poder crescer. Então, a gente acredita hoje muito mais fortalecido por conta desse evento, que é importante ser de nicho, que é importante produzir para a Bahia, na Bahia, pela Bahia talvez, para poder crescer. Então, hoje a gente tem um público fora da Bahia muito grande, mesmo sendo regional, mesmo tendo sotaque, mesmo falando das coisas que, às vezes, o carioca, o paulista, o mineiro, eles não entendem. E foi bacana, foi a primeira vez que a Maisum saiu da Bahia. A Maisum se viu em um outro lugar, onde as pessoas, muitas pessoas gostam muito e outras se questionam, não entendem. Então, isso foi muito bacana, esse network. Legal. Bom, a gente saiu para a gente se ver de fora também, ver como as pessoas estão vendo. Vocês que estão nesse afinco aí de produção para a internet, você acha que vai chegar o momento que a gente, as pessoas, vão estar vendo mais vídeos pela internet, se interessando mais pelas produções do que ligada na TV, vendo programas de TV? Eu acredito que isso já está acontecendo. Eu não sou o tipo de pessoa que fala assim, ah, a televisão vai morrer, assim como disseram ano passado que o cinema ia morrer ou que o teatro ia morrer. Acho que são linguagens completamente diferentes. Mas hoje você tem a Smart TV, que você conecta a internet na televisão. Então, assim, você está assistindo a internet no aparelho de televisão. Então, eu acho que isso é uma evolução muito grande para a internet, assim. O mobile está aí para dizer, os tablets, os celulares, estão aí para provar que essa portabilidade é o que está rolando. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que assisto muito mais internet do que a televisão. Eu não deixo de assistir a televisão, mas a maior parte do meu dia de consumo audiovisual hoje já está na internet. Eu acho que isso já está acontecendo, assim. A Globo, por exemplo, ela passa hoje a prestar atenção nesse veículo também, né? Começa a pensar, a produzir para isso também. É uma questão que se coloca já, hoje. É isso aí. Eu acho que na era da internet, todas as mídias se integram e se renovam, se refazem. E quem sabe venham outras até para além da internet, não é? E a gente está aqui produzindo, inclusive, para a internet. A gente queria agradecer aqui a Moara. Obrigada a vocês também pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade de falar um pouco mais sobre essa produção para a internet, que ainda precisa crescer muito. Principalmente na Bahia, né? Temos muito o que fazer. Pois é, Moara. A gente queria agradecer muito a mais um filmes e por tudo que vocês têm feito também, para nos divertir e propagar essa nossa cultura aí, a mundo afora. E dizer aqui para a turma que nos acompanha que o Dialógico continua com essas conversas gostosas, animadas e interessantes, que você pode conferir sempre com um Dialógico novo. No próximo Dialógico, a gente vai estar com um tema bem legal, que é sobre religião. Com tudo que está envolvendo hoje em dia essa discussão, o Dialógico vem quente. Esteja conosco. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todos.